Olá pessoal de casa, estamos aqui na Jampa Imobiliária que vocês já conhecem. Aqui ao meu lado está Eder da Jampa, que já é super conhecido em realizar sonho, o sonho da casa própria. Ele mesmo vai falar para vocês como é que você realiza esse sonho. Eder, fala para esse povo que está em casa agora, o que fazer para comprar sua casa, seu apartamento e realizar aquele grande sonho da vida. Olá Rosa, olá você que está aí do outro lado da telinha. A Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos, a que mais ajuda as pessoas nessa realização tão importante que a da casa própria, traz para você em primeira mão o Residencial City Park, com três quartos e uma suíte. Não é só essa particularidade, é um empreendimento com área de lazer completa. Piscina adulto infantil, salão de jogos, salão crossfit, brinquedoteca, bem pertinho da integração do Valentina, em excelente localização, ali onde era o antigo City Park que eu, você e todos nós conhecemos. Então, não perde essa grande oportunidade. Valor promocional de R$ 141.900,00 com entrada facilitada, entrega em janeiro de 2022. Então, está esperando o que para vir realizar esse sonho tão importante? Gente, é o seguinte, olha, City Park fica no Valentina Figueiredo e olha, valor promocional, ele está anunciando aqui em primeira mão, viu gente? Realmente promocional, não é isso, Eder? É isso aí, você vai ver aí as imagens ilustrativas e vai ver que é um belíssimo empreendimento para você morar bem, com lazer, conforto e segurança. Porque aqui não é só vender apartamento, vender qualquer um vende, é tratar você e sua família da forma que vocês merecem. Porque com sonhos, você já sabe, a gente não brinca. Vem pra jamba! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho